Posso fazer tanto a ponta direita quanto centro-avante, meia, ponta esquerda. Tenho essa versatilidade. Acredito muito que um dos maiores potenciais meus é um para um, finalização. Fala na ação rubro-negra, que é o Fabrício Daniel, o novo atacante do esporte. Estou participando do quadro Primeiros Dias na TV Esporte. Fica ligado aí. O futebol tem na família já faz tempo, desde pequeno. Sempre tive esse sonho, trabalhei muito para que atingisse esse objetivo. Sempre vi o esporte em Série A. E quando eu comecei a ter esse contato com campeonatos de base e tudo mais, a gente já sabia que era um clube formador e que tinha uma grande potência no futebol brasileiro. A partir do momento que você recebe uma proposta de um grande clube como o Esporte, hoje é campeão brasileiro, de uma projeção muito boa. Estou aqui para ajudar, para dar meu melhor e atingir todos os objetivos da instituição. De momento eu não conhecia as dependências do clube, conhecia sobre a grandeza. E me surpreende porque é bem estruturado, tem hotel, tem vários campos de treinamento, academia. Estou muito feliz. A torcida sempre faz a diferença. Uma torcida do tamanho que tem a do Esporte aqui. Empurra os 90 minutos, ajuda a gente a estar criando mais gás ainda durante o jogo. Porque faz com que a gente se arrepiem. Eu tenho amigos aqui, o João Igor, o Sabino, o Du. Então eu acompanho bastante as redes sociais, via bastante a rede social do clube também. Então, para a gente que está de fora ver isso, é motivador. E agora estando aqui dentro, é mais motivador ainda. Eu não consigo atuar no Pernambucano e nem na Copa do Nordeste, mas no Brasileiro a gente vai buscar o máximo possível o acesso e, consequentemente, o título. Pode esperar muito empenho, muita garra, muita luta. A gente vai buscar os 90 minutos em alta intensidade, lutar, suar sangue, para no final da partida entregar a alegria da vitória. Quero atingir todos os objetivos da instituição.